As prometidas modificações no vestiário do Grêmio finalmente aconteceram. Mas como disse Denis Abraão, antes tarde do que mais tarde. Aconteceram. Foram tarde? Foram. Mas né, o Grêmio comunicou. Foram sete jogadores dispensados da temporada. Nós vamos relembrar os nomes e falar um pouco mais sobre os bastidores. Também vamos recuperar algumas informações importantes, como a possibilidade da arena estar lotada. Eu repito, lotada para o jogo da próxima quinta-feira contra o São Paulo. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou Matheus Dávila e esse é o Diário do Grêmio KTO para falarmos da segunda e projetarmos a terça-feira tricolor. O último dia do mês de novembro de 2021. Um dia que será importante certamente para os gremistas. Afinal de contas, o 29 foi movimentado né cara? Mas antes de qualquer coisa, deixa o teu like para apoiar uma dupla. Para fazer a gente crescer cada vez mais. Compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que você não perde nada. Eu quero falar da limpa no vestiário. Era dia de faxina no CT. Disseram, segunda-feira é dia de faxina. Denis Abraão pegou a vassoura, junto com o Sérgio Vasques, junto com o Mancini e o presidente e varreram o vestiário. Sobrou para sete jogadores do grupo principal. É verdade que se a gente for analisar quem eram os sete jogadores, nenhum é de grande impacto. Talvez um seja o Jean Pierre, porque foi uma joia, foi um jogador que o Grêmio acreditou bastante, tentou dar oportunidades, mais de uma oportunidade e ele nunca se afirmou. O Jean foi varrido, mas num contexto bem diferente e nós vamos explicar aqui. Primeiro ponto, foram sete jogadores e essa decisão começou a ser construída na sexta-feira em Salvador, depois da derrota para o Bahia. O Denis contou que ele se reuniu lá com o Sérgio Vasques, que é diretor de futebol, com o presidente, com o Mancini, conversaram e disseram, vamos fazer alguma coisa. A apatia do Grêmio, do ambiente como um todo, preocupou o departamento de futebol e por isso as mudanças acabaram sendo realizadas, segundo o Denis Abraão. Ele até deu a entender que pode ser um sinal de alerta para os demais. Mas enfim, jogadores dispensados aqui. Léo Gomes, segundo o Denis, vou dar o nome e o motivo, tá? O Léo não tem como jogar, não teria como ser uma peça útil, dois anos parado, e ele pediu para fazer tratamento médico externo. Vai buscar um tratamento fora do clube. Luiz Fernando e Everton Cardoso pediram férias antecipadas. Os caras pediram férias antecipadas. Tá, o Luiz Fernando vai voltar para o Botafogo, mas já estava de saco cheio pelo visto, porque foi lá e pediu férias antecipadas. Então o Grêmio disse, cara, tu quer ir embora? Tu quer ir embora? Então, porta da rua, serventia da casa, pode ir embora? Tu está de férias, não precisa mais voltar. O Everton Cardoso, esse tem que voltar, ele tem contrato com o Grêmio, mas também já saiu de férias. Léo Pereira, segundo o Denis Abraão, não vai ficar no Grêmio, não é do Grêmio, por isso o Tricolor já dispensou, já deu férias para o Léo Pereira. Paulo Miranda e Jean Pierre, esses dois nomes me pegaram bastante, tá? Porque o Paulo Miranda, a gente sabe, não é útil, não era um jogador ali dos favoritos, mas estava sempre jogando. Uma e duas, Paulo Miranda. Jogo importante, alguém machucava Paulo Miranda. O Paulo Miranda a ser colocado de lado, talvez seja um sinal de mudança. Vamos tentar ver aqui o copo meio cheio, né? Ah, Dávila, mas ele pode voltar o ano que vem? O Denis Abraão disse que ele não joga mais, mas ele pode voltar? A gente já viu isso acontecer. É verdade, cara. Tudo isso é verdade, mas o Grêmio disse que o Paulo Miranda não faz parte dos planos para a temporada de 2022 e já foi liberado para tentar resolver a vida dele e curtir as férias. O mesmo vale para o Jean Pierre. Só que o Jean tem proposta do Alavés da Espanha, vai deixar o clube nos próximos dias, mas a gente vai fazer um conteúdo específico sobre o Jean Pierre aqui no canal. Tamo combinado assim, então não perde. E o último, o sétimo, é o Guilherme Guedes, lateral que tem inúmeros problemas físicos, o Denis fez questão de lembrar isso, e que também foi dispensado porque não tem condições de jogar na temporada. Sete jogadores dispensados. Algum de impacto no time? Não. Alguma liderança grande? Não. Algum dos nomes que nós citamos aqui é, por acaso, um dos nomes também que foram citados pelo Filipão e que ele queria dispensar? Também não, tá? Mas assim, o Grêmio faz este movimento, dá publicidade para este movimento, e de fato dispensa, né? Convenhamos, uma lista de dispensas sempre acaba sendo uma informação importante, e movimentou a segunda-feira. Importante dizer, destes sete, apenas dois possuíam contratos encerrando agora em dezembro. São eles, Luiz Fernando e Léo Pereira. Os demais possuem contratos longos com o Grêmio. Vou só recuperar aqui para vocês, Everton Cardoso. Não faz parte dos planos do ano que vem, mas tem contrato com o Grêmio até dezembro do ano que vem. Ou seja, o Grêmio tem que pagar. Ou arranja um negócio que é difícil, ou vai ter que pagar. Paulo Miranda, mesma coisa, contrato até o final do ano que vem. Jean-Pierre, contrato até dezembro de 2023. Mas esse, como diz, está sendo negociado. Léo Gomes, contrato até o final de 2022, do ano que vem. Mesma situação do Everton e do Paulo Miranda, mas o Grêmio acredita que daqui a pouco dá para usar o Léo Gomes se ele estiver fisicamente apto. E o Guilherme Guedes, esse também tem problema clínico, físico. Mas enfim, tem contrato até dezembro de 2024. Denis Abrão, que disse ainda que os jogadores, ao serem comunicados sobre as dispensas, não falaram. Pelo menos não na frente dele, Denis Abrão. Diz também que está pouco se lixando se os atletas vão reclamar ou não, porque o objetivo precisa ser vencer os três jogos que restam no Campeonato Brasileiro. Óbvio, secar os demais, porque o Grêmio está hoje virtualmente rebaixado. Precisa aí de uma combinação bem importante de resultados para sair desta situação incômoda, além de vencer os três jogos que restam na competição. Certo? Foi a segunda-feira no vestiário do Grêmio. Dispensas, tudo mais. O ambiente não estava bom, por óbvio, no vestiário na segunda-feira. Vamos falar da Arena, porque quinta tem jogo contra a equipe do São Paulo e a Arena voltará a estar lotada. Lotada se você for, se você comprar a ideia, se você acreditar que é possível sair da zona do rebaixamento. Porque o STJD deu a permissão, teve muita, tá? Muita articulação política do Grêmio. O Grêmio trabalhou muito forte nos bastidores e trabalhou bem. A arquibancada norte está interditada. É a única questão que nós temos que colocar aqui. Mas a Arena estará liberada em todos os outros setores, menos a arquibancada norte. O Grêmio conseguiu transformar a punição, que poderia ser portões fechados, ou a perda do mando de campo, em fechamento apenas do espaço da arquibancada norte. Que é basicamente como estava quando os jogos voltaram, tá? Quando a pandemia no futebol, a pandemia nas arquibancadas, foi dada como mais flexível e os torcedores começaram a voltar. Não tinha arquibancada norte. Era fechado aquele setor por questão de segurança sanitária. E agora também não vai ter. Ou seja, dá pra botar 40 mil na Arena se quiser. Se o torcedor comprar ideia e for, dá pra botar 40 mil. Desconta ali o espaço da arquibancada norte, os demais setores estarão liberados para o torcedor acessar. Tá certo? O Grêmio, além dessa punição aí da arquibancada norte, vai ter que pagar 100 mil reais por conta da invasão do gramado da Arena por parte daqueles 26 homens, torcedores, enfim, que acabaram depredando e vandalizando o VAR naquela oportunidade. Vamos começar a encaminhar dizendo o seguinte, encaminhar o encerramento do Diário do Grêmio KTO. Período de treinamentos. Não será em Viamão. Não será em Viamão, não será longe de Porto Alegre, vai ser no CT. O Grêmio confirmou isso. Vai fazer concentração antecipada, mas vai trabalhar no CT. A batata do Douglas Costa. Foi pauta na entrevista coletiva. Pô, o Douglas foi flagrado aí num pagode no final de semana. O Denis disse, não, mas ele tava de folga. Cada um faz o que quiser. Se ele me pedir um conselho, né, eu diria pra não tá aquela história toda. A batata do Douglas Costa, apesar do Denis Abraão ter o defendido, tá assando nos bastidores. Tem muita gente, inclusive do departamento de futebol, pode anotar aí, que não tá gostando da postura do Douglas. Vamos ver como é que isso vai, né, repercutindo os bastidores para futuro. Mas a postura do Douglas precisaria ser de maior comprometimento, nem que seja com a imagem dele. Pô, estamos num momento ruim, não vou fazer festinha, cara. Os caras estão mais ou menos nessa vibe aí com o Douglas Costa. E uma boa notícia pra finalizar, pra fechar, o Atlético Goianiense ganhou do Bahia. Isso é bom. Esse é um resultado paralelo bom para o Grêmio. 2x1 foi o jogo. Lá no Atlético Goianiense. Jogando em casa, tiveram sucesso. Agora, na terça-feira, é dia de secar o Juventude contra o Red Bull Bragantino e nós estaremos acompanhando todos os detalhes. Pra você não perder nada, ativa as notificações. Ah, Davila, eu não sou nem inscrito no canal, então te inscreve, cara. Te inscreve no canal, deixa o like pra apoiar o conteúdo aqui do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.